Fabiana Justus revela diagnóstico de leucemia, uma jornada de esperança e determinação. Já deixa seu like generoso e se inscreva no canal e continue comigo, estarei deixando o vídeo do relato emocionante de Fabia Justus. Em um comovente relato nas redes sociais, Fabiana Justus, aos 37 anos, compartilhou com seus seguidores uma notícia que abalou seu mundo, o diagnóstico de leucemia. No íntimo da batalha, Fabiana explica que está enfrentando a primeira etapa do tratamento, ainda tentando assimilar a magnitude dessa reviravolta em sua vida. Ao receber o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, Fabiana reconhece o impacto avassalador que a notícia traz, mas encontra consolo e esperança nas mãos de seus médicos, e no apoio inabalável de sua família e amigos. Desde os primeiros sinais, quando uma dor nas costas a levou ao pronto-socorro, Fabiana mergulhou de cabeça no tratamento, encarando a quimioterapia com coragem e fé. Ela reconhece que a jornada à frente não será fácil, mas é nutrida por uma positividade inquebrantável, impulsionada pelas promessas de cura e pela confiança em seu time médico. Cada dia é uma batalha, mas é uma batalha de esperança e determinação, alimentada pela convicção de que a vitória é possível. Em meio às incertezas, Fabiana encontra forças para seguir em frente, prometendo a si mesma que não permitirá que a doença a abale. Seu choro é um testemunho de sua fé e de sua resolução inabalável em vencer esta batalha. A história de Fabiana Justus é um lembrete poderoso da força do espírito humano diante das adversidades e da capacidade de encontrar luz, mesmo nas mais sombrias das circunstâncias. Sua jornada é uma inspiração para todos nós, um lembrete de que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança e a determinação podem nos levar além das nossas expectativas mais audaciosas. Aparecendo por aqui, obviamente vocês já estão vendo que não vim dar uma notícia muito boa, mas também não quero que vocês enxerguem esse vídeo com tristeza, eu quero que vocês me deem força. E... não sei nem o que falar. Eu vim aqui porque eu sei que tem muita, muita, muita gente que torce por mim, que eu sinto o amor, o carinho que vocês me mandam diariamente. E eu estou sendo bombardeada porque eu sumi, e realmente não é normal, né? Eu sempre apareço, mesmo quando eu estou sumida, eu apareço para dar um oi, para, enfim, dar um alô. E esses dias que foram, assim, os piores da minha vida, eu não conseguia aparecer mesmo. Mas eu vim dar um oi. E vim explicar o que está acontecendo. Vim pedir força, vim pedir mais amor e mais carinho. Se é que é possível, porque eu recebo muito por aqui. Mas o que vocês puderem mandar, de amor e carinho, não consigo responder, não consigo interagir muito. Não sei o quanto eu vou conseguir aparecer por aqui nos próximos meses, mas eu vou tentar, pelo menos para dar uns oi de vez em quando. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas eu tenho certeza que ela vai virar de volta. E hoje eu estou um pouco mais forte para conseguir vir falar com vocês. Então, vou explicar. Chega de enrolar. Eu fui diagnosticada com leucemia, mieloide aguda. E o nome assusta, tudo assusta. Mas eu estou nas mãos de um super médico. Estou sendo muito bem assistida. E as coisas foram muito rápidas. Até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Então, eu recebi a notícia. Vim para o pronto-socorro por uma dor nas costas esquisita e febre. E desde então eu não saí mais. Eu já internei, fiz o exame para entender o que era. Coloquei o catéter e já comecei a quimioterapia. E eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva. Estou confiante. Minha família também. Meus amigos e, principalmente, meus médicos me deram muita confiança. Falaram que são grandes, altas, altas chances de cura. Eu peguei muito no começo. Depois eu explico melhor, mais detalhes e tal. Mas isso tudo me deu muita confiança. Obviamente, tem momentos que eu fico mais baqueada. Eu ainda nem entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo... Quando eu acordo aqui no hospital, eu lembro que isso é verdade. Porque até então, às vezes, vem o sentimento de... Eu estou num pesadelo e vou acordar e não vai ser isso. Mas, infelizmente, é e é o que temos para hoje. Eu preciso lutar e vencer. E eu tenho certeza que eu vou. E esse choro é de confiança. Não é. Não vou deixar isso me abalar. Pera aí. O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos. Mas também sei que é uma fase e... E isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram... Os meus filhos me visitarem de vez em quando. Tomando todos os cuidados. Porque eu vou ter que ficar mais isolada mesmo. Com um acompanhante só. Por algum período longo. E esse primeiro ciclo de tratamento... Eu fico um mês aqui no hospital. E depois eu vou poder ir para casa... Recarregar as energias. E... E vai ser muito importante para mim, obviamente, isso. Hoje eu já recebi cartinhas das minhas filhas. Recebi a naninha do meu filho. Fui obrigada a desmamar o Luíde. Também não foi nada fácil. Estou ainda no processo. Cheio de top. Cheio de coisa para... Tentar secar meu leite. É... Mas é isso. Agora o foco é na minha saúde. Melhorar. Poder voltar para a minha vida. Em nenhum momento eu estou questionando Deus. Eu acho que se Ele mandou isso para mim. É porque... Eu consigo. Eu posso. Eu só falei para o Bruno que eu achei que ele me abandonou um pouquinho. Mas... Acho que não. Acho que Ele me deu isso por algum motivo. E... Eu falo com muita gente. Pode ser que tenha muita gente que me acompanha aqui também. Está passando por problemas parecidos. E que eu possa dar força para essas pessoas. Então... Sei lá. Enxergar... Alguma beleza em tudo isso, né? E... Eu não vejo a hora de... Depois que passar... Eu só olhar para trás e... Falar... Caramba. Que loucura. Mas é isso. E... Vivei um dia de cada vez. E... Comecei já essa batalha. Vamos que vamos. Me deem força. Me contem histórias positivas. Por favor. Eu acho importante dizer também que quando eu estiver sumida não quer dizer que está acontecendo alguma coisa mais séria. Eu estou fazendo um tratamento que... As sensações vêm assim. Eu estou percebendo que vem meio que em ondas assim. Então hoje... Por exemplo, eu estava o dia inteiro deitada, dormindo. Queta. Sem conseguir olhar muito o celular. E daí agora à noite me deu um... Um boost assim de ânimo. De... Um pouco menos de enjoo. Um pouco mais de disposição. Então eu falei... Deixa eu aproveitar e gravar esse vídeo. Porque eu já queria gravar. Mas então... Não pensem que se eu sumir é porque está acontecendo alguma coisa, tá? São... É uma fase. Eu vou estar aqui. Nesse processo. E sempre que der eu vou aparecer, sempre me der vontade. Mas... Não necessariamente quer dizer que está alguma coisa ruim. Não precisam ficar preocupadas. O que vocês precisam fazer é rezar por mim. Isso eu vou pedir muito. Uma corrente de oração. É... Uma corrente de amor. Para tudo dar certo. E ser o mais leve possível. Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Por vocês existirem. E estarem aqui. Me acompanharem. É... Me darem tanto amor. Tanto carinho. Isso tudo faz toda a diferença. Eu tenho esse privilégio de ter... Milhões de seguidores. Que estão aqui porque gostam de mim. E... Eu tenho certeza que isso também vai me dar bastante força. E... É isso. O meu principal objetivo agora... É ficar bem. Focar na minha saúde. Voltar para os meus filhos. E para a minha vida. Dar muito mais valor. Ainda mais. Eu já dou muito. Mas... Eu vou... Com certeza... Dar muito mais valor para tudo. Para os pequenos momentos. Para... Para as pequenas coisas. Coisas que às vezes a gente leva... Tipo... Sem pensar. E de repente... Sei lá... Um vento na cara. Que eu não estou sentindo. Sabe? Um solzinho. Um... Momento no sofá. Na minha casa. Tudo isso vai... Eu vou dar muito valor. Um beijo. E na medida do possível. Eu apareço por aqui. Dou notícias. Converso com vocês. Te extraio. Despaireço. Tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Obrigado por se juntar a nós. Nesta jornada emocionante. Se ainda não se inscreveu. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Vamos construir uma comunidade forte e inspiradora no Versátil News. Até a próxima, pessoal.